Nesta semana, o Felicidade Urgente vai contar a história do para-atleta Gustavo Ribeiro, que com apenas 16 anos, ele já integra a equipe brasileira sub-20 de natação e representa o país em competições nacionais e internacionais. Veja também o trabalho do projeto Amigos da Tia Beta, iniciativa que acolhe crianças carentes no bairro Pium, em Pernamirim. E ainda a TV GAC incentiva a produção audiovisual para crianças em tratamento contra o câncer. Tudo isso é segunda-feira, às 19h30. Espero você!